Na lateral esquerda do Vasco, Felipe ganhou quase tudo. Foi campeão estadual do Rio São Paulo, Brasileiro e da Libertadores. Jogou o primeiro semestre no Palmeiras, mas está parado há três meses. Sem jogar bastante tempo pode atrapalhar um pouco, mas a gente vinha treinando um pouco no Rio de Janeiro sozinho. Felipe demorou a estrear no Palmeiras no primeiro semestre por causa de um impasse. Ele queria um lugar no meio campo e não na lateral, onde foi consagrado como uma das maiores revelações do futebol brasileiro no final da última década. Só que o Atlético precisa de Felipe na lateral esquerda. O que você prefere? Treino ou decígio. O treinador atleticano não descarta a utilização de Felipe no meio. Pode ser, pode ser. Evidentemente, dependendo das circunstâncias, ele pode até completar o segundo meio de campo porque ele tem essa condição.